E ainda no fim de semana em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras de um viaduto que fica próximo ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A obra, que complementa a avenida Pinheiro Borda, tem 250 metros e um trecho possui cabos de aço suspensos para segurar a pista. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, mais de 46 mil veículos circulam por dia nesta região. E o viaduto vai melhorar o trânsito local. A iluminação vai ser feita com lâmpadas de LED que reduzem o consumo de energia elétrica e dispensam o uso de postes. O viaduto é uma das obras de mobilidade urbana que vão melhorar o tráfego de veículos na capital gaúcha. A obra vai fazer a ligação da zona sul e do centro de Porto Alegre ao estádio Beira Rio, que vai sediar cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto inclui ainda a duplicação de duas avenidas, a Padre Cacique e a Edivaldo Pereira Paiva. De acordo com o Ministério das Cidades, esta obra, ao lado do rio Guaíba, integra o projeto viário para permitir a implantação do BRT, que é o veículo leve sobre pneus. A faixa exclusiva para os ônibus e a construção do viaduto vão custar ao todo 119 milhões e 200 mil reais. Essas obras, elas têm um alcance muito maior. Elas servem para a Copa porque vai facilitar o trânsito, mas elas são, sobretudo, para o povo de Porto Alegre.